Olá, rapaz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao programa Escola Bíblia Dominical. Que Deus abençoe você e toda a sua família através deste programa. Hoje daremos início ao terceiro trimestre do ano de 2018 com o tema geral. A adoração, santidade e serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Nesta primeira lição, que tem por título Levítico, a adoração e serviço ao Senhor, introduziremos o assunto trazendo relevantes informações sobre este importante livro do Antigo Testamento. Destacando suas características e quais ensinamentos que podemos extrair dele sob a perspectiva da nova aliança. Se você deseja aprender sobre este assunto, então, continue conosco. Este é o seu programa Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical Vejamos o que nos diz o texto Áureo. E porém o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. Levítico, capítulo 26, versículo de número 11. A verdade prática nos diz, A verdadeira adoração a Deus compreende necessariamente o nosso serviço voluntário, santo e amoroso ao seu reino. O objetivo geral é mostrar que a verdadeira adoração a Deus compreende o nosso serviço voluntário, santo e amoroso ao seu reino. Os objetivos específicos para a lição de hoje são três. Primeiro, apontar a canonicidade, o gênero literário, a autoria e data do livro de Levítico. Segundo, explicar a razão do livro de Levítico. E terceiro e último, compreender que o livro de Levítico era o manual do sacerdote. A leitura bíblica em classe da lição de hoje está escrita em Levítico, capítulo de número 27, versículos de número 28 ao 34. Leamos. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor, de tudo o que tem, de homem ou de animal, ou do campo, ou da sua possessão, se venderá nem resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. No tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não esquadrinhará entre o bom e o mal, nem o trocará. Mas, se em alguma maneira o trocar, o tal e o trocado serão santos, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Para comentar a lição de hoje, nós contamos mais uma vez com a presença do evangelista Valber Gustavo, para o Senhor, ministro. Para o Senhor, irmão Alessandro. Amém. E também contamos com a presença do professor Jonas Santana. Para o Senhor, professor Jonas. Para o Senhor, irmão Alessandro. Amém. Muito bem, nós estamos, pela misericórdia de Deus, começando mais um trimestre de estudo de lições bíblicas e com este terceiro trimestre do ano de 2018, nós estaremos estudando um dos livros do Antigo Testamento, por que não dizer, um dos livros mais cativantes do Pentateuco, ou seja, os cinco primeiros livros escritos por Moisés. Neste trimestre, estaremos estudando o livro de Levítico e tem como tema, este trimestre, adoração, santidade e serviço, os princípios de Deus para a sua igreja, no livro de Levítico. Certamente teremos 13 lições, quero dizer, 14 lições muito ricas, onde estaremos aprendendo sobre a estrutura desse livro, quem escreveu esse livro, em que período histórico ele foi produzido, qual o seu principal assunto e qual a sua aplicabilidade para a igreja do Senhor Jesus hoje. Sabemos de que todos os livros do Antigo Testamento, eles têm uma certa conexão com o Novo Testamento. Há quem diga que o Antigo Testamento, ele se completa no Novo Testamento. E o livro de Levítico, que é o terceiro livro da Bíblia Sagrada, escrito por Moisés, nós vamos ver isso, é um desses livros importantes que tem, com certeza, muito a que nos ensinar. Mas, para começar já o comentário em si, professor Jonas Santana, o que é que nós poderíamos trazer já de informação sobre o nome desse livro? Haja vista que cada nome tem seu significado, tem uma origem, por que veio esse nome, o que significa, para que, de forma introdutória, possamos já iniciar esse trimestre, trazendo para o professor e os alunos e todos que nos assistem, já algumas informações históricas e introdutórias sobre esse terceiro livro de Moisés. Pois bem, irmão Alessandro, o livro de Levítico, que vale logo dizer de início, que é um livro singular das Escrituras Sagradas, e, no caso, é o terceiro livro do Pentateuco. E, curiosamente, todos os livros do Pentateuco, eles recebem, digo em hebraico, recebem o nome a partir da primeira palavra, a partir da primeira palavra que abre realmente a escrita do livro. E, no caso do livro de Levítico, por exemplo, a primeira palavra está registrada em Levítico, capítulo 1, versículo 1, que é justamente a expressão hebraica vaikrar, que significa ishamou. No entanto, o nome Levíticos usado hoje, ela já provém da gente da Vulgata Latina. Eu gosto de lembrar o seguinte, que na Vulgata Latina está escrito assim, Liber Levíticos, que significa assim, coisas relativas aos sacerdotes. Que, por sinal, isso já é também uma tradução da Septuaginta. Já a Septuaginta não leva mais o nome de Liber, mas recebe já o nome Levítico. Aí a tradução, que é justamente a Septuaginta, a Vulgata Latina fez essa tradução e colocou justamente Levíticos, que significa coisas relativas aos sacerdotes. É bom lembrar que o hebraico leva em consideração a primeira palavra do início da literatura. No entanto, tanto a Septuaginta quanto a Vulgata Latina leva em consideração ao conteúdo. E o conteúdo em si do livro é, na verdade, um verdadeiro manual, que, diga-se de passagem, que não é enfadonho, é um manual direcionado exclusivamente aos sacerdotes, mas também ao ofício dos sacrifícios que o povo realizava naquele momento. Muito bem, professor Jonas. E é bom a gente já começar também trazendo algumas definições, Evangelista Valber. O senhor citou aqui duas palavras que pode ser que algumas pessoas talvez nunca tenham escutado. A Vulgata Latina e a Septuaginta. Só para que haja uma introdução maior entre a pessoa que está nos assistindo, quando o professor Jonas Santana referiu-se à Septuaginta, ele está olhando para o momento histórico em que os livros do Antigo Testamento, que foram escritos em hebraico e aramaico, foram traduzidos para a linguagem griga, é chamada de Septuaginta. E quando o nobre professor se referiu à Vulgata Latina, é a tradução desse texto do grego para o latim, que era a língua oficial do Império Romano na época de Jesus. Mas, ministro Valber, o professor Jonas trouxe aqui uma rápida introdução muito importante sobre o nome do livro. Mas acredito, ministro, que uma outra informação que é bem pertinente é quanto à questão da autoria, já que nós sabemos que existem hoje muitas teorias sobre quem escreveu o Pentateuco e também, no caso, o Levítico, né? Dentro da área da teologia, inclusive, existem algumas teorias, como a teoria J.E.D.P., que negam a autoria de Moisés. O que é que a gente poderia dizer, ministro, sobre este assunto? Pois não, professor. Uma coisa interessante também, só fazendo um gancho, para que a gente possa responder essa questão da autoria do livro de Levítico, é que os senhores citaram aí tanto a Septuaginta como a Vulgata, né? E, assim, a Septuaginta tem uma fidedignidade maior, uma credibilidade maior, enquanto tradução, por quê? Porque ela traduziu para o grego direto do original, direto da fonte, né? Mas, como o senhor disse, já a Vulgata bebeu da Septuaginta. Então, foi uma tradução da tradução. Uma tradução secundária. Isso, uma tradução tanto derivada, por assim dizer, e a gente sabe que as melhores traduções têm que verter direto o original, né? Para haver aquela credibilidade, embora esse título seja perfeitamente pertinente, porque, de fato, todo o livro de Levítico girará em torno da função sacerdotal, da tribo de Levi, e, é claro, também vai se estender para todo o povo, né? É só informações tradutórias, né? Muito bom. Para os nossos telespectadores. Voltando aqui à pergunta que o senhor fez. Pois bem. A autoria. Para descobrir a autoria do livro de Levítico, nós não precisamos sair do livro de Levítico. Isso. Há evidências fortíssimas internas ao livro que comprovam a autoria mosaica, ou seja, foi Moisés quem escreveu o livro de Levítico. Por que estamos falando sobre evidências internas? Porque há livros na Bíblia que são anônimos, por assim dizer. E aí a gente tem que recorrer ao contexto amplo da Bíblia, ou seja, a outros livros da Bíblia, para descobrir a autoria, ou às vezes temos que recorrer a informações extra-bíblicas. No caso do livro de Levítico, não. Internamente ao livro, nós percebemos claramente a autoria mosaica. Por quê? Porque durante todo o livro de Levítico, nós vamos observar cerca de 56 vezes a expressão. E disse o senhor a Moisés. Então, o livro de Levítico vai ser uma descrição de uma comunicação intensa, íntima e constante entre Deus e Moisés. Só para corroborar aquilo que a gente está falando aqui, nós temos aí Levítico capítulo 16, para que o telespectador já vá se familiarizando ao livro. Eu sempre digo que, por exemplo, o trimestre tratará sobre o livro de Levítico. Qual é o ideal? É o telespectador, o aluno, o dirigente, ele lê todo o livro de Levítico. Depois que ele lê o livro bíblico de Levítico, ele partir para a lição, partir para os demais comentários, porque aí a compreensão se fará muito mais fácil, muito melhor. Perfeito. Então, Levítico 16, versículo 1, diz assim, E falou o senhor a Moisés, depois que morreram os dois filhos de Arã, quando se chegaram diante do senhor e morreram. No versículo 2, diz novamente, Disse, pois, o senhor a Moisés. Então, veja que esse diálogo entre Deus e Moisés vai ser escrito e vai ensejar justamente o livro de Levítico. Então, não há dúvida alguma de que Levítico foi escrito por Moisés e isso está comprovado à luz do próprio livro de Levítico. Muito bom, ministro. E quando se fala sobre a autoria de Moisés, acho pertinente também, dizermos que outros livros do Antigo Testamento mencionam Moisés como o autor do livro do Pentateuco, dos cinco primeiros livros, que consequentemente quer dizer está o livro de Levítico. Nós temos, por exemplo, Josué, capítulo de número 1, e o versículo 7 e o versículo 8. Pode-se também citar capítulo 23 deste mesmo livro, versículo 6. O livro, primeiro, o livro dos reis de Israel, capítulo número 2, versículo 3. Ainda, o livro de Érdios, capítulo 3, versículo 2, dentre outros textos. O próprio Jesus fez citações indiretas sobre a autoria de Moisés. Nós poderíamos citar, por exemplo, quando em Mateus, capítulo de número 8 e o versículo de número 1 a 4, quando Jesus está falando sobre, orientando em relação àquele leproso, o Senhor manda ele procurar o sacerdote. E quando Jesus manda procurar o sacerdote, Jesus estava, de alguma forma, indiretamente, lembrando o que está exarado no livro de Levítico, que alguém, quando fosse curado de uma doença, para se constatar a cura, o sacerdote servia quase que de um medianeiro, como que um médico que dava o laudo. E Jesus, no capítulo 8 de Mateus, versículo de 1 ao 4, faz citação do que está escrito em Levítico, capítulo 14, versículo 3, versículo de número 10. E também, ministro, nós quando olhamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de número 39, nós vamos ver Lucas escrevendo sobre a citação, citando, quero dizer, fazendo uma citação indireta do livro de Moisés. Exato. E é interessante, professor, isso que o senhor citou, só para a gente interagir um pouco mais, é que essas referências, essas outras referências que comprovam a autoria mosaica em relação ao Pentateuco, e o livro de Levítico é um dos livros do Pentateuco, comprovam uma outra coisa. Não é apenas a autoria mosaica em relação a Levítico, é a canonicidade desse livro. Isso. Porque vejam só, quando Josué escreve, no capítulo 1, que o senhor citou, Pois não. Versículo 7, ele diz assim, Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme. Aí ele diz, Toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desviz nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Veja que ele diz, você tem que fazer toda a lei do meu servo Moisés. Ou seja, o que Moisés escreveu é palavra de Deus, é regra de fé e prática, é palavra para a vida, é palavra para ser praticada, para ser vivida. E quando Jesus faz essa recomendação ao leproso recém-curado, ele está dizendo, eu confirmo aquilo que está escrito lá no livro de Levítico, no capítulo 14. Eu confirmo que Levítico é palavra de Deus, é palavra para ser vivida, para ser praticada. Muito bem. Professor Jonas, a gente falou já aqui um pouquinho sobre o nome do livro Vaicrá Levítico, tratamos um pouquinho sobre a sua autoria e consequentemente a sua canonicidade, um livro canônico, aquele livro que é considerado inspirado pelo Espírito Santo de Deus, mas nós poderíamos também falar um pouco sobre quais assuntos ou qual o assunto principal do livro de Levítico. A gente sabe que o livro de Levítico serve quase que como um manual de liturgia para os sacerdotes. Mas dentro desse assunto, desse bolso de assunto, o que é que a gente poderia falar para o telespectador? O telespectador, logo de início, se a gente puder pegar um versículo, se nós pegarmos um versículo, para ser o textuário de Levítico, é aquela expressão, ser de santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. Seria o texto básico que resumiria todo o conteúdo de Levítico. No entanto, a maioria, hoje está muito comum, a Bíblia de estudo, geralmente tem um esboço daquele livro ali. Você vai encontrar esboços maiores, esboços menores, mas existe um padrão no livro de Levítico que a gente pode dizer hoje ao telespectador aqui, para ele ver o que é que se trata do assunto, do próprio conteúdo do livro. Do capítulo 1 até o capítulo número 7, tem justamente a regulamentação das ofertas. Quais são as ofertas? E quem deve ofertar? E por que se deve ofertar? Quando a gente pega do capítulo 8 até o capítulo 11, a gente já encontra a consagração de Arão para o sacerdócio. Quando chega do capítulo 16, é especificamente só a questão do dia da expiação. E do capítulo 17 até o capítulo 26 do livro de Levítico, é a santificação. Interessante que nessa parte das escrituras de Levítico, de 17 ao capítulo 26, o que chama a atenção é que a santificação está em todos os aspectos da vida, não é somente referente exclusivamente aos sacerdotes. E o capítulo 27, por último, dizemos, e por fim, oferta. Esse seria, na verdade, o assunto ou o conteúdo que o livro de Levítico trabalha. Muito bem, professor. Ministro Walber, nós vamos dar um rápido intervalo, mas quando voltarmos, nós vamos responder, gostaria que o senhor respondesse por gentileza, qual a relação que existe entre Levítico, por exemplo, e o Novo Testamento. Nós vamos para um breve intervalo, mas já já voltamos. Estamos de volta no segundo bloco do programa Escola Bíblica Dominical, e nós estamos comentando a lição de número 1, que tem como título, Levítico, Adoração e Serviço ao Senhor. Estamos iniciando aí o terceiro trimestre do ano de 2018. E antes de terminarmos o primeiro momento, ministro Walber, nós havíamos falado aí sobre esta inter-relação do livro de Levítico com o Novo Testamento, mas eu penso que antes de falarmos sobre isso, evangelista, seria interessante se nós falássemos da relação que existe de Levítico entre os outros livros escritos no Pentateuco, já que dá a nos entender que é uma continuação. O que é que a gente poderia falar sobre isso? Isso. Veja só, professor, a gente vai tratar sobre isso, mas no bloco anterior, eu achei tão importante, interessante a pergunta que o senhor fez ao professor Jonas, é sobre o assunto do livro de Levítico, e o assunto principal, o assunto que permeia todos os 27 capítulos do livro é santidade. E quando fala sobre santidade, eu me lembro, é muito forte uma expressão que me vem à mente, uma cena que eu tento imaginar, que está em Êxodo, capítulo 39, versículo 30, porque o livro de Levítico vai ser um manual para regular a conduta dos sacerdotes. E em Êxodo, capítulo 39, versículo 30, tem uma expressão belíssima, os senhores podem até complementar algo, porque tem a ver com as vestes sacerdotais, está escrito o seguinte, no capítulo 39, versículo 30, fizeram também a folha da coroa de santidade de ouro puro, e nela escreveram o escrito como de gravura de selo, santidade ao Senhor. Eu acho isso aqui tremendo, porque na folha de ouro, na cabeça do sacerdote, estava escrita essa expressão, santidade ao Senhor. Como tinha uma pia de cobre, e todas as vezes que o sacerdote ia adentrar o tabernáculo, ele tinha que lavar as suas mãos, alguns chegam a dizer que como a pia era de cobre, e os espelhos antigamente eram de cobre, então quando ele se baixava para lavar as mãos, ele lia no reflexo da água, santidade ao Senhor. Para ele não esquecer de que aquele ambiente era totalmente santo, era perfeitamente santo, e que ele para entrar naquele ambiente também teria que estar santificado. E ao lavar as mãos, de forma tipológica também, estava falando sobre a purificação, sobre a santificação. Eu acho isso tremendo. O livro do Levítico é o livro da santidade ao Senhor. Uma das doutrinas mais importantes da Bíblia, é tanto que o escritor aos hebreus vai dizer que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual nós não veremos o Senhor. Então, é uma condição sine qua non, para que a gente possa permanecer salvo, e alcançar a redenção da nossa alma, e chegar ao céu de glória. Mas o Senhor falou sobre a relação, do livro do Levítico, porque com os demais livros do Pentateuco, a autoria é única, não é? Moisés. Então, o Espírito Santo vai ser utilizado em um homem, e esse homem vai traçar um raciocínio, desde o Gênesis até o livro de Deuteronômio. Então, o livro de Gênesis termina com a morte de José. Só que José, prestes a morrer, vai profetizar, dizendo que o povo ia ficar ali por muitos anos, na terra do Egito, mas que o Senhor os visitaria, e os tiraria da terra do Egito, e quando isso acontecesse, os ossos dele deveriam ser transportados para Canaã. E isso vai acontecer justamente no livro do Êxodo, porque o livro do Êxodo começa descrevendo justamente um faraó que não reconheceu os benefícios que José fez para com o Egito, porque o Egito só chegou a ser a maior potência daquela época por causa da bênção de Deus por meio de José. Isso. E o livro de Levítico vai se dar justamente na descrição do Êxodo, porque o Êxodo vai mostrar desde a saída de Israel da terra do Egito, até eles estarem prestes a entrar em Canaã, ou seja, o livro do Êxodo como um todo tem mais ou menos 40 anos de história. E o livro de Levítico vai se dar durante essa descrição histórica, porque Deus vai regular, vai estabelecer esse manual dado aos sacerdotes e ao povo de Israel para que eles soubessem fazer a adoração exigida pelo conserto de maneira eficaz e aceitável ao Deus de Israel, para que eles vivessem em santidade, sem a qual eles não chegariam em Canaã, sem a qual eles não seriam preservados sobre a terra, sem a qual, se eles não fossem preservados, o Messias não haveria de vir. Isso. Então, o livro de Levítico vai ser um manual dado por Deus aos sacerdotes durante a peregrinação em direção à terra de Canaã. Muito bom. E quando a gente vai fazer uma análise cronológica, segundo os maiores dicionalistas do mundo e teólogos, eles dizem que o Êxodo acontece aproximadamente em 1446 a.C., é quando Moisés está saindo com o povo e esse percurso de 40 anos, como o senhor falou, ministro, vai até 1406 a.C., ou seja, nós estamos falando de 15 séculos a.C., aproximadamente distante de nós, 3 mil anos, 3.500 anos, não é melhor? E a gente consegue perceber que esse livro, apesar de ser tão antigo, é tão atual, fala tão profundamente aos nossos dias, professor Jonas. Por isso que a temática da lição, o pastor Claudionor Corrêa de Andrade, que é o comentarista da lição, ele foi muito feliz ao fazer esse paralelo entre Levítico e a igreja. E na primeira lição, antes do senhor se expressar, professor, eu achei muito interessante, marquei aqui uma fala do pastor Claudionor, no ponto 2, quando ele fala sobre a razão do livro de Levítico. Ele disse que o livro de Levítico foi escrito, tendo em vista pelo menos três objetivos. Primeiro, purificar Israel das abominações do Egito, já que Israel havia passado cerca de 400, 430 anos. Então, precisava de um manual para que fosse seguido a forma cúltica e viesse a ser um manual de instrução para purificação, ritual mesmo. Ele diz, além disso, preservá-los das iniquidades das nações de Canaã, aos quais eles iam entrar, então já era um livro preventivo. E, por fim, mostrar como se realizar a adoração. Muito interessante. Serviu de remédio e de vacina. Remédio para curar as mazelas espirituais do Egito e vacina para se prevenir das mazelas espirituais de Canaã. O professor da Escola Dominical, se ele guardar três palavras, ele resume o objetivo de Levítico. Primeiro, preservar, que é porque Israel está sendo retirado de lá de dentro. Isso. A preservar. Depois, transformar, porque saiu um povo, mas agora está sendo formado, transformado em uma nação que vai servir e que vai justamente adorar ao Senhor. E, por fim, fazer a preservação, que é justamente preservar tudo aquilo que o livro Levítico diz. Então, são três palavras que o professor guardar, ele vai ver que Levítico é um excelente livro de ser lido. Amém. E, quando o senhor fala sobre isso, me veio uma frase que eu ouvi uma vez, de um determinado ensinador. Ele disse que Moisés tirou o povo do Egito em um dia, mas para que o Egito fosse tirado do povo, foi preciso 40 anos. Isso. Não é? Parece-nos que, quando nós olhamos, ministro Valberto, para esta afirmativa, entendemos que o povo precisava de uma purificação. Precisava de não só uma purificação, de um trato espiritual, mas também como fazer essa purificação. E é aí onde entra o livro de Levítico. Mas nós queríamos perguntar ao senhor, professor Jonas, o ministro pode até interagir também. Então, depois dessas informações, qual ou quais seriam as... qual a importância, ou quais as importâncias do livro de Levítico para a igreja hoje? A primeira importância do livro de Levítico é o centro daquilo que o próprio livro de Levítico reflete. Santidade. Isso vai ficar muito claro para o Novo Testamento, em 1 Pedro, capítulo de número 1, 1 Epístola de Pedro, capítulo 1, e o versículo 16, que, por sinal, o apóstolo São Pedro, ele está fazendo uma referência, que é uma referência lá do livro de Levítico. Exatamente. Que diz assim, Por quanto escrito está, sede santo, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Interessante que isso também está escrito, está escrito em Levítico, capítulo 11, versículo 44. Quer dizer, a santidade do Antigo Testamento, agora se faz sentir refletida, e é apoiada pelos apóstolos do Novo Testamento. Então, a primeira grande importância é a questão da santidade, depois a questão da adoração, porque a santidade está ligada à adoração, e depois a questão do serviço. Serviço. Serviço, porque, por sinal, o título do trimestre reflete a importância do livro, o serviço, a santidade e a adoração. Essa é a importância para o Novo Testamento. E somente complementando aqui o que o professor Jonas está falando, além da questão da santidade, porque, veja, santidade é uma questão de princípio, e princípios são eternos e são imutáveis. O livro de Levítico é escrito na Antiga Aliança. A primeira de Pedro foi escrita já, inaugurada a Nova Aliança. Então, veja que o princípio da santidade perpassou a Antiga e a Nova Aliança, e permanece até os dias de hoje, e permanecerá para sempre. Sim. Porque princípios são eternos e são imutáveis. Então, o princípio do livro Levítico, que é mais enfatizado, é a questão da santidade. E a santidade é válida até os dias de hoje, e isso será válido eternamente, porque Deus sempre será santo. O céu é santo. É santo. Os anjos são santos. A igreja que ela vai lá habitar, também será, é uma igreja santa. E agora também tem uma outra coisa, uma outra peculiaridade, professor. Pois não. Que tem no livro do Levítico, que é um mandamento dado por Deus, no livro do Levítico, e que é reafirmado por Jesus. E não apenas é reafirmado por Jesus, mas é reafirmado como o segundo, mais importante mandamento de toda a lei. Porque os escribas e fariseus chegaram para Jesus para testarem ele, para experimentarem ele. Perguntaram, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Por que que eles estavam perguntando aquilo? A Bíblia diz que era para o experimentar. Porque se ele dissesse, por exemplo, o maior mandamento é a guarda do sábado, e eles iam, talvez, questionar, e a circuncisão? Se ele dissesse, é a circuncisão, e o sábado, não é? Então, eles queriam apanhar Jesus em alguma contradição, e lançar Jesus contra algum grupo, que tinha naquela época, que entendia que ou o sábado, ou a circuncisão, ou a dieta, ou a guarda de dias, de festas, enfim, era o maior mandamento. E Jesus vai dizer, o maior mandamento é amar o Senhor Deus, de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as suas forças. E o segundo mandamento semelhante a esse, isso está lá, tanto em Marcos 12, 31, como em Lucas 10, 27, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E isso é uma citação direta do que está escrito em Levítico, capítulo 19, e o versículo número 18. Muito bom. Então, o livro Levítico, tanto vai enfatizar a questão da santidade, como vai enfatizar também a questão do amar ao próximo como a si mesmo. Porque, na realidade, toda a lei se resume nisso. E por quê? Porque, na realidade, toda a lei, os fariseus identificavam, por exemplo, 613 mandamentos. Ou eles dirão respeito ao amor a Deus, ou eles dirão respeito ao amor ao próximo, ou a si próprio. Então, é nessas três dimensões que se resume os mais de 600 mandamentos que podem ser extraídos do Pentateuco. Então, é muito interessante isso aí, que somente no livro de Levítico a gente encontra essa expressão, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E quando a gente faz uma análise de cada livro, o livro do Gênesis, por exemplo, mostra o início de todas as coisas, inclusive da nação de Israel, chamado de Abraham, e aí por diante. O livro de Êxodo vai mostrar um pouco da história deste povo com os seus patriarcas e, nos seus últimos capítulos, com a estadia desse povo no Egito. E o livro de Levítico, por conseguinte, vai mostrar, sendo estabelecido, quer dizer, o padrão de sacrifícios e de cultos. Nós não vamos ver, por exemplo, no livro de Gênesis, nem no livro de Êxodo, cultos como sacrifícios, até porque não havia ainda uma nação organizada. A nação de Israel, ela vai ser formada após a saída do Egito. E para que a nação de Israel fosse colocada como santa, diferente das demais, era preciso um modelo de culto, de sacrifícios. E, pensando nisso, Evangelista Valber, nos veio na mente o que está na página 187 da Bíblia de Estudo Pentecostal. Qualquer pessoa que tem a Bíblia de Estudo Pentecostal pode ver isso na página em número 187. Independente do tamanho, se for o tamanho da Bíblia maior, média ou pequena, o número da página vai coincidir. Então, se você quiser dar uma olhada, você vai ver que lá está colocado um quadro, onde a CPAD, de forma muito organizada, conseguiu colocar aqui os principais sacrifícios, os elementos que envolvem esse sacrifício, quais os propósitos e o melhor, Evangelista Valber, a tipologia que existe desses sacrifícios com a pessoa de Cristo. Por exemplo, o primeiro sacrifício que é listado é o sacrifício de holocaustos, ou de holocausto, que está no capítulo de número 1 de Levítico. Primeiro capítulo, né? Que envolvia alguns animais, onde eram sacrificados como o bode, o carneiro, o boi e algumas aves, animais de menor porte, que o propósito era mostrar um ato voluntário de adoração, falava da expiação pelos pecados, que consequentemente, ministro, aponta para Cristo como sendo, por exemplo, o sacrifício perfeito e aquele que foi substituto por nós, foi um sacrifício ficário. Então, além desse sacrifício de holocausto, ainda poderíamos citar outros, por exemplo, como, por exemplo, o de obração. Qual que nós poderíamos citar, quais informações que a gente poderia, evangelista Valbe, falar sobre este segundo sacrifício que aparece no livro de Levítico? Professor, veja só, o senhor citou aí holocausto, não sei se o professor Jonas teria algum complemento em relação a essa questão do holocausto. A questão do holocausto, que é, na verdade, espiar os pecados de maneira geral, e vale lembrar sobre essa questão do livro de Levíticos, que fala de santidade, mas fala também de pecados, pecados voluntários e pecados não voluntários. Interessante que os pecados involuntários e cometidos, mas são pecados, mesmo sendo involuntários, mas são pecados, e precisa de um sacrifício. Aquela história do doloso e do culposo. Do culposo. Doloso é quando a intenção, culposo é quando a intenção, mas são crimes. Mas os crimes existem e estão ali para ser feitos. Já a questão do holocausto, que era para ser feito pelos pecados de uma maneira geral, mas isso, no Novo Testamento, vai se referir justamente ao sacrifício de Cristo, principalmente na cruz do Calvário. Isso. Que ali é um sacrifício a favor de toda a humanidade, não em a parte da humanidade. Quando o sacerdote se apresentava, se apresentava em favor do povo. Jesus se apresentou justamente isso, nesse sentido, para ganhar toda a humanidade para Cristo. E é interessante, professor Alessandro, que o holocausto tem a ver com animais, porque vejo que os elementos do sacrifício eram bode, carneiro, boi ou pequenas aves. Isso. Já a oblação tem a ver com cereais, não é? Está aí grãos, flor de farinha, azeite de oliveira, incenso, bolo assado, sal, não é? Sal. E agora tudo isso sem fermento nem mel, não é? Acompanhava a oferta queimada, que era o holocausto, e a oferta de comunhão. Exato. Então, perceba, a oblação tem a ver mais com os cereais. E qual era o propósito da oblação? Era um ato voluntário de adoração, de reconhecimento da bondade e das provisões de Deus. E era uma forma também de se expressar sua devoção a Deus. E a tipologia destaca-se aqui a perfeita humanidade de Cristo. Ressalta-se a entrega de sua vida. Veja, no final das contas, todos esses sacrifícios apontarão de maneira tipológica para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que em si vai reunir a tipologia de todos esses sacrifícios juntos. Muito interessante isso. E a relação ainda continua. Temos o Holocausto, que é o primeiro. O segundo sacrifício, que é apresentado de Levítico, é o sacrifício de oblação, que não é mais com animais, mais com cereais. Mas também tem a oferta de paz, a oferta pelo pecado e o sacrifício de restituição. Cada um com um aspecto peculiar que durante esse trimestre será abordado em lições posteriores. Nós vamos continuar esse assunto, professor Jonas, ministro Valber, mas nós vamos dar um rápido intervalo e daqui a poucos instantes nós retornaremos. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco no programa Escola Bíblica Dominical, comentando a lição de número 1, a primeira lição do trimestre, desse terceiro trimestre do ano de 2018, estamos comentando sobre o livro de Levítico. Mas antes de voltarmos para concluirmos conversando com os convidados, nós gostaríamos de sugerir como uma bibliografia para suporte desse trimestre, o livro escrito pelo pastor Claudionor Corrêa de Andrade com o título Adoração, Santidade e Serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Certamente, esse livro vai ajudar você que é professor na construção do raciocínio da sua aula e com toda certeza servirá de apoio para a ministração em sala de aula. Mas, evangelista Valber, estamos já nesse terceiro e último bloco, acredito que muitas informações que foram passadas aqui foram informações muito proveitosas para todos que estão nos assistindo, enquanto nós estávamos aqui lendo alguma coisa, eu lembrei de uma frase de um autor que disse que o livro de Levítico é o âmago do Pentateuco. É muito interessante essa frase, inclusive Levítico está ali no meio, entre Gênesis e Êxodo, Números e Deuteronômio. Mas, desde o início, ministro Valber, que veio sendo pontuado que a temática central desse livro é Santidade. O escritor Paul Rolf, Paul Rolf, melhor dizendo, ele escreveu um livro chamado O Pentateuco, ele disse que a palavra Santo, a palavra Kodesh ou Kadosh, que é um dos seus derivados, aparece só no livro de Levítico 73 vezes. Parece-nos que fica bem evidente de que a temática principal realmente é Santidade. O que a gente poderia falar ainda sobre a Santidade, ministro, no livro de Levítico? O que a gente observa aqui é que a Santidade é o tema predominante. Isso, exato. E também o telespectador, o dirigente, o professor, o aluno, não fique assim preocupado pelo volume de informações que a gente já trouxe aqui porque é uma lição introdutória. Exato. Então a gente vai pontuando aí de forma panorâmica algumas informações importantes acerca desse livro. A partir da segunda lição é que vai se iniciar um estudo mais sistemático acerca da lição. Mas sem sombra de dúvida, como lição introdutória, nós não poderíamos jamais deixar de enfatizar a questão da Santidade. Todo o livro do Levítico é permeado de Santidade e a gente pode dizer, por exemplo, que o tabernáculo e os seus móveis, todos eles deveriam ser santos. Isso está escrito em Levítico, capítulo 8, só para a gente ler um pouco de texto bíblico, não é? Levítico, capítulo 8, versículos 10 e 11, diz assim a palavra de Deus, então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo, veja, a estrutura física do tabernáculo, e tudo o que nele havia e o santificou, então o tabernáculo foi santificado por fora e por dentro, não é? E dele espargiu sete vezes sobre o altar e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e a sua base para santificá-los. Observe que até os objetos, além do tabernáculo, os objetos do tabernáculo deveriam ser santos. Isso tem uma aplicação para nós também, porque é claro que o tabernáculo tem toda uma tipologia em relação ao Senhor Jesus Cristo, os vasos, os utensílios, enfim, tudo aponta para Cristo, não é? E para a sua igreja, mas, trazendo para os dias de hoje, nós devemos ser santos e tudo aquilo que a gente tem também deve ser santo. Todos os nossos bens, todos os nossos objetos devem ser usufruídos, devem ser usados única e exclusivamente para a glória de Deus. Exato. Dentro do leito da palavra de Deus, não é? Então, veja, tabernáculo, objetos deveriam ser santos. A Bíblia diz que é claro e principalmente os sacerdotes deveriam ser santos e eles foram ungidos para isso, eles foram separados para isso. Está escrito no mesmo capítulo, no capítulo 8, versículos 12 e 13 diz assim, depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para santificar. Observe novamente a palavra santificação aos seus derivados. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhes as túnicas e singiu-os com o cinto e apertou-lhes as tiaras como o Senhor ordenara a Moisés. Então, quem oficiava deveria ser santo, o lugar onde se oficiava, deveria ser santo. A Bíblia diz também, somente citando por conta do tempo, que as vestimentas deles foram santificadas também. Levítico 16, versículos 4 e 32. As ofertas, tudo que era oferecido também deveria ser santo. Levítico 22 e 12. Até as festas, as celebrações comemoradas em Israel deveriam ser santas também. Está lá em Levítico, capítulo 23, versículos 2 e 4. Então, tudo, absolutamente tudo, deveria ser santo. E aí, como o professor Jonas fez uma citação, e eu gostaria somente de ler para terminar essa minha parte, de Levítico, capítulo 20, versículo 26, que seria, certamente, a expressão que resumiria todo o conteúdo do livro do Levítico. Pois não. 20 e 26 diz assim, isso é Deus falando, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei, isso tem a ver com santificação, dos povos, para ser Deus. Então, é o Deus santo, essencialmente santo, porque Deus diferente de nós é essencialmente santo, e santo desde toda a eternidade. Nós somos pecadores por natureza, nós nascemos sob o pecado. Começa-se um processo de santificação em nós a partir da regeneração, porque a partir da regeneração nos tornamos a habitação do Espírito Santo, e inicia-se ali um processo de santificação pela ação do Espírito Santo em nós, através da sua palavra, e de uma vida devocional. E a gente vai progredindo em santidade, a gente vai progredindo em santificação, até que um dia a gente possa alcançar a perfeição, ou quando a gente morrer, partirmos daqui, ou quando formos arrebatados e habitarmos a eternidade. Mas mesmo assim, quando chegarmos lá, seremos santos enquanto criaturas, e Deus será santo enquanto criador. Ele será sempre, essencialmente santo, e a nossa santidade será sempre derivada da santidade de Deus. Muito bom. E é interessante o telespectador que está nos acompanhando observar essa sequência, não é? Essa sequência. Deus exigiu que o tabernáculo fosse santificado, os oficiantes do tabernáculo fossem santificados, suas vestimentas fossem santificadas, as festas que celebravam o momento de agradecimento a Deus fossem festas santificadas. E quando nós paramos para olhar para esse último versículo, que foi o versículo que o evangelista leu, o texto diz, separei-vos dos povos, ou seja, até o povo de Israel, como nação, era santo. E é interessante, professor Jonas, que a palavra kodesh, ou kadosh, no Antigo Testamento Hebraico, e a expressão ragiasmos, no Novo Testamento, que é o grego, traz a ideia de que o que é separado, separado é aquilo que foi cortado, porque para separar, é primeiro preciso cortar. Em outras palavras, Deus estava dizendo, eu cortei vocês definitivamente do Egito, vocês não têm mais nenhuma ligação, nem devem ter nada que lembre, e nem vai ter nenhuma ligação com as nações para onde vocês vão. Então, a expressão kodesh ou kadosh, que dá a ideia de cortar algo, por isso que é separado. Para separar, é preciso soltar, cortar. Traz a ideia máxima desse livro, de que Deus estabeleceu a nação de Israel como uma nação santa, peculiar, diferente, especial, no meio de uma geração que eles estavam vivendo corrompida. E aqui, ministro, lembra aquele texto de Paulo, não é? Quando Paulo diz que nós estamos em meio a uma geração corrompida. Isso é ser separado, isso é ser cortado. Mas, além dessa questão da santidade, professor Jonas, o que é que a gente pode falar sobre a questão da vida sacerdotal? Já que o livro fala dessa vocação, desse chamado ministerial, se assim eu posso usar essa expressão. O que é que a gente poderia pontuar para o telespectador? O capítulo 8 do livro de Levíticos, ele é fundamental. Naquela estrutura que falamos no segundo bloco mesmo, para entender o conteúdo de Levíticos, o capítulo 8 fala sobre a questão de Arão e seus filhos, que são chamados. Interessante que o ministro Valpo apontou uma coisa muito importante aqui, que os ministros foram santificados, no caso Arão e seus filhos santificados. E vale lembrar também que a palavra santo, que é usada no livro de Levíticos, que como o senhor frisou, significa cortar, separar, mas uma das acepções também da palavra, ou melhor, um dos significados da palavra utilizado no livro Levítico, é que a palavra santo significa também brilho. Quer dizer, tudo aquilo que é separado, obrigatoriamente muda de valor. E aquilo que muda de valor tem que brilhar. Essa é a santidade realmente, é o conceito, a gênese da santidade. Então os sacerdotes, por sua vez, além de ser separados, também tinham que brilhar. Brilhar no sentido de refletir a glória de Deus e a santidade do próprio Deus. E o livro de Levítico, capítulo 8, vai mostrar justamente os sacerdotes que foram selecionados, dentro da tribo de Levi, foi separado um grupo específico para lidar com toda a mobília do templo. Aí você tem os gersonitas, está lá em números, o professor pode verificar isso, em número capítulo 26, e verso de número 57, que os filhos de Levi foram divididos em gesso, coate e merare. Para cada uma dessas famílias tinham serviços específicos, gente que carregava somente o tabernáculo, as tábuas do tabernáculo, outros que ficaram com a organização. Então o livro de Levítico mostra que a vocação sacerdotal, primeiro, quem chama é Deus, quem separa é Deus, seleciona para serviços específicos. É isso que deve ficar bem frisado sobre a questão do Levítico. Isso, e os gersonitas, os coatitas, os meraritas tinham serviço mais braçal, mas no meio da tribo de Levi foi separada uma família, é isso, a família de Arão, para essa família, e somente essa família, desenvolver o ofício sacerdotal. E aí é importante também dizer que Deus exigia santidade não apenas dos sacerdotes e dos levitas, mas de todas as tribos de Israel. Isso. De todas as tribos de Israel. Porém, é preciso deixar muito claro que o grau de exigência de Deus, de conduta moral, de pureza moral, de santidade, em relação aos sacerdotes era mais acentuado. Deus cobrava mais dos sacerdotes do que cobrava do povo, porque tinha coisas que não eram pecado, não representavam pecado, que o povo podia fazer e os sacerdotes não podiam fazer. Isso, isso. E aí, trazendo para a nova aliança, eu sei que depois vai ter todo um desenvolvimento de raciocínio nas demais lições, o Deus que exigiu santidade no antigo pacto, na antiga aliança, ele continua exigindo santidade na nova aliança. E eu posso dizer, ele exige ainda mais. Ainda mais. Ainda mais. Por quê? Porque nós temos condições espirituais, subsídios espirituais que eles na antiga aliança não tiveram. Por exemplo, o Espírito Santo estava com eles, estava sobre eles apenas. Na nova aliança, o Espírito Santo não está apenas conosco, sobre nós, mas está em nós. Portanto, o grau de exigência é maior. E nós, na nova aliança, somos sacerdotes. Muito bom. Pois o apóstolo Pedro diz que nós somos o sacerdócio real. E o apóstolo João, lá no livro do Apocalipse, vai dizer que quando Jesus nos resgatou, ele nos fez reis e sacerdotes. Então, assim, o Deus que exigiu santidade lá na antiga aliança, principalmente mediante o livro do Levítico, continua exigindo santidade na nova aliança e exigindo ainda mais. E é bom que deixe bem claro também, para eu encerrar também, é que é o seguinte, quando ele diz em Levítico 20, 26, e ser miei santos, ele está dando uma ordem. E toda ordem que é violada, que é desobedecida, tem a sua consequência. Toda transgressão da lei cabe a uma sanção da lei. Então, a coisa era tão séria que, por exemplo, vai haver certamente uma lição sobre isso, quando Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão, entraram para fazer o que cabia somente ao pai deles fazer e certamente entraram no tabernáculo sob a influência de álcool, de bebida forte, Deus acendeu um incêndio e matou os dois dentro do tabernáculo. E eles foram tidos por profanos. E o caso foi tão sério que, quando Moisés chegou, Moisés não deixou Arão e os outros filhos dele, Eleazar e Itamar, chorarem a morte deles. Não chorem. Porque se vocês chorarem a morte deles aqui dentro da tabernáculo, vocês morrem também. O grau de santidade é muito grande. A exigência da santidade é muito grande e é isso que deve acontecer. Enquanto estivermos meditando nesse trimestre, devemos sentir o santo temor. Sermos tomados de um santo temor e devemos sentir a santidade de Deus na nossa vida. Muito bom, ministro Valber. O assunto está muito bom. Eu passaria horas aqui ouvindo os senhores falando. Maravilhoso comentário. Mas nós já estamos quase no finalzinho do programa. Mas, professor Jonas Santana, qual é uma frase que o senhor poderia dizer bem rapidamente que pudesse aplicar? Porque nós sabemos que será feito isso durante o trimestre, mas para hoje, já que a proposta da lição é falar sobre os princípios de Deus para a sua igreja a partir do livro de Levítico. Qual a frase, qual a palavra que o senhor poderia dizer para fechar, concluir o pensamento sobre a importância de Levítico para a vida da igreja hoje? A palavra que eu quero frisar dessa lição, que resume a lição, a palavra santidade, que o senhor já falou bastante sobre ela, mas tem uma palavra que merece bem a nossa atenção, serviço. Levítico aponta para o serviço, o serviço santo. Então, para servir tem que ser santo. Muito bem, vamos deixar o Alba. Professor, para resumir assim, é difícil, não é só a expressão. Mas o senhor falou algo interessante, cortar, não é isso? Muito bom. Então, eles foram cortados do Egito e não deveriam se misturar com os cananeiros. É tanto que Deus empurrou os cananeiros para fora e deixou eles habitando só ali naquela questão, naquela faixa de terra. Então, foi uma santificação até certo ponto também geográfico. O nosso desafio é maior, porque nós devemos ser santos no meio de uma geração corrompida e perversa. Estão totalmente rodeados de trevas e devemos brilhar em meio a essas trevas vivendo uma vida de santidade. Muito bom. Deus abençoe nossos irmãos. Portanto, prezado professor e amigo, o livro de Levítico revela em seu conteúdo princípios que também são ensinados no Novo Testamento. Logo, devemos nos dedicar à sua leitura, meditação e prática, a fim de que possamos progredir agradando a Deus. Depois de um comentário maravilhoso como este, onde aprendemos bastante a luz da Bíblia Sagrada sobre o livro de Levítico, cabe-nos agora agradecer a Deus com oração o que faremos com o evangelista Valber Gustavo. Amém. Vamos orar. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que tu és, por tudo aquilo que tu fazes em nossas vidas. Te louvamos por mais um trimestre que se inicia em que estudaremos a tua santa palavra. Derrama no Senhor a unção do teu Espírito também e nos dá a tua ciência para que compreendamos as verdades, as profundidades da tua palavra. Sim, Deus. Te rogamos a bênção, Senhor, sobre o teu ungido, o pastor Ailton José Alves, sobre toda a superintendência e equipe, sobre cada direção da Escola Bíblica Dominical, cada professor, cada aluno, Senhor, cada telespectador desse programa. Continua nos ajudando e nos dando da tua graça para que possamos viver em santidade da forma como te agrada, Senhor, porque um dia queremos nos encontrar contigo e te ver face a face. Te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao final de mais um programa. Hoje, estudamos sobre Levítico, adoração e serviço ao Senhor. Na próxima semana, estudaremos a segunda lição desse trimestre com o tema A Beleza e a Glória do Culto Levítico. Participe do nosso programa da Escola Bíblica Dominical enviando um e-mail para ebd.com.br ou enviem uma mensagem de texto para o WhatsApp. Lembrando que o programa da Escola Bíblica Dominical vai ao ar pela TV toda sexta e sábado às 22h da noite e no domingo às 7h30 da manhã. Também está disponível em nosso canal do YouTube. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa se Deus quiser. Ministro Valber, nos abençoe. Amém. Que a graça do Senhor Jesus que o amor de Deus o nosso eterno Pai que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós hoje e sempre. Amém. Legenda Adriana Zanotto